Uma loja aqui no centro de Maringá Que fez uma medida bem Bem diferente Ali é Americanas Lá é a avenida Maringá Park E essa loja aqui se chama Genco Eu não sei o que ela vende Olha o que ela pintou aqui Obrigado por não estacionar Bem radicalzinha ela, hein? Uma saída inteira E aqui é a saída Rebaixada pra carro Na rua Será que essa daqui ficou cansada De veículos estacionados Na saída dela Que teve que pintar Uma Kombi na porta com proibido estacionar Caraca, bem radicalzinha Mas interessante É isso aí, falou